Mas antes da gente começar a matéria, deixa seu like, seu joinha e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Enquete de A Fazenda Tudo Muda já define quem deve sair entre Aline, Mileide e Solange. Após Dinho vencer a prova do fazendeiro e consequentemente Aline, Solange e Mileide irem direto para a roça. Em uma live do fazendeiro, Dinho disse que vai indicar Rico direto para a roça. Isso na próxima formação de a roça. Aline parece que está com medo de sair de A Fazenda em uma conversa com Rico e Mileide. Aline chorou por ter perdido a prova do fazendeiro ao dizer assim. Eu queria entrar com o chapéu, me senti frustrada e era muito fácil a prova. Saio de cabeça erguida, não fiz nenhuma sacanagem com ninguém. Nesse momento ela fez críticas a Solange dizendo assim que não suporta mais a presença de Solange em A Fazenda. Rico orientou dizendo para ela ficar bem e dar o apoio a Mileide que também está na roça. Ele disse, Quando a gente entra aqui, a gente está sujeito a isso e sabemos que isso vai acontecer. Mileide está sendo bastante querida na internet por ter ficado na dela e ter fugido da roça o programa inteiro. Essa é a primeira vez que ela vai para a roça. Por outro lado, ela vem recebendo várias críticas de internautas. Um internauta disse assim, Para quem gosta de entretenimento, barraco, tirar Solange, agora não é bom. Onde vocês estão com a cabeça? Mas o povo dos realities dizem que não gosta de planta. Porém, vão deixar Mileide que nada mais, nada menos, foi alguém que vocês só lembram em um dia de ao vivo. Passou o programa inteiro quieta e na dela. O pessoal não está sabendo votar e estão tirando Solange. Disse o internauta. É, realmente o pessoal não está sabendo votar. Muitas enquetes estão dizendo que Solange deve sair da fazenda. Ela foi uma das participantes que mais agitou o jogo e sair agora é terminar o entretenimento na reta final. A principal enquete do portal UAU tudo muda e diz assim, Mileide aparece como a mais votada para ficar com 36,8% dos votos, Solange com 35,29% e Aline com 28,62%. Então a enquete está dizendo que Aline deve sair da fazenda, pois ela parece sendo a menos votada para ficar. E consequentemente Solange e Mileide devem ficar em a fazenda. As médias das enquetes do votalhada tudo muda também, uma nova atualização já define quem deve sair e quem deve ficar. Lembrando que as duas mais votadas é para ficar e a menos votada é para sair. Na média de sites, youtuber e twitter, Aline aparece com uma média de 25,38%. Mileide a mais votada com 42,78% e Solange com 31,85%. Então na média das enquetes está dizendo que Aline deve sair da fazenda, pois ela parece sendo a menos votada para ficar. Porém as enquetes podem errar e Solange pode sair, já que a torcida de Rico, quer dizer, Rico, Mileide, estão fazendo mutirões pedindo a permanência de Aline e Mileide. O administrador de Rico está pedindo votos a Aline e a Mileide. É realmente as enquetes podem errar e Solange pode sair, mas atualmente as enquetes estão dizendo que Aline deve sair. E você, você concorda com as enquetes que estão dizendo que Aline deve sair? Quem você acha que merece sair realmente de a fazenda?